Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá! Olá! Eu sou a Haruka. Eu sou a Keita. E a Kuru tá ali. E eu tô aqui. O vídeo de hoje é sobre a photoshoot que nós fizemos. Foi o Safe Cool Lovers 2. Era oito e meia da noite. A gente tava num evento. E aí a gente veio pra cá. E a gente fez umas fotos. Essas roupinhas da Keita. Ela comprou e aí ela me emprestou. A peruca também. E ficou super fofo. Ficou amorzinho. Sei lá, porque é o Alessandro, eu acho. Não sei. Eu aqui vou tipo emo. Ah, você ficou fofa. O que temos? A gente se divertiu. É, foi uma hora. Um pouquinho de photoshoot. E a gente fez mão de rua de novo. Como sempre. Nossa, eu perdi habilidade. Eu perdi habilidade. É que a minha boca tá seca. Não dá pra fazer ficar duro. Então faz um sorrisinho. Super fofa ainda. Oh! Só a boca. Vai ter meia hora de Keita fazendo ela. Nossa, faz uma montagem, né? Tipo, meia hora de Keita fazendo. Pois é. Bom, Sakura irá se juntar a nós. Fazendo um Senpai. Só aqui. Ai, desculpa gente. Dessa vez não rolou. Porque eu cheguei muito... Não, eu cheguei muito morta. Tava com meu binder apertado. E... Ah, tem o que pra falar? Ai... Eu tô horrível gente. Desculpa, sabe? Tipo, eu já cheguei maquiagem. Mas fala perto do microfone e a gente bota uma montagem no seu. É, foi um bonequinho aqui na minha cara. Uma censura, por favor. Mas enfim... É. Eu estou horrível. Me desculpem. Na próxima pode ser que tenha um Senpai, quem sabe. Ok. Mas... Eu resolvi deixar pras meninas se divertirem e eu resolvi só gravar. É isso aí. Tchau. Chegou o vaso. Tipo, adios. Meu trabalho é bem com a boca. Mas você não fez nada. Tchau. Câmb quando vocês... Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto